A segunda turma do STJ entendeu que nas alienações judiciais, a asta pública destinada a vender vagas de garagem deve ser restrita aos condôminos, salvo autorização em contrário expressa na convenção condominial. A decisão foi tomada no julgamento de recurso interposto por um condomínio contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em execução fiscal movida pelo Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia. A Corte Regional considerou que seria possível a alienação de um box de estacionamento a pessoas estranhas ao condomínio, visto que a lei não teria criado nenhum óbice para expropriação judicial desse tipo de bem. No recurso ao STJ, o condomínio sustentou que o TRF4 deixou de levar em conta a limitação presente no Código Civil, que prevê que as partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio. A relatora na segunda turma, ministra Suzete Magalhães, destacou a ausência de precedentes específicos no STJ sobre casos de alienação judicial de vaga de garagem, mas lembrou que é a precedente da quarta turma que afastou a empenhorabilidade da vaga, definindo que se o bem pode ser alienado a outro condomínio, pode ser penhorado e vendido em asta pública. A relatora ponderou ainda que tanto a doutrina quanto outros tribunais têm decidido no sentido de que, em tais casos, a asta pública deve se restringir aos condôminos. Legenda Adriana Zanotto